Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizado, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar de uma nova skin. Ontem, lançou na loja a skin do Saltimbanco. Essa skin aí é uma skin rara, né, que custa 1.200 e-bugs, e junto com ela, a picareta do conjunto, que se chama Arrombareta. Só que é o seguinte, nenhum desses itens tinha sido vazado pelos leakers antes, né? Ou seja, eles foram protegidos melhor pela Epic Games. Porém, hoje, os leakers acabaram encontrando uma nova skin, que será lançada muito em breve, junto com a sua mochila e também a picareta do conjunto. Olhem só os itens. A mochila se chama Flop, que é esse bonequinho voodoo aí, né, da cor preta e tudo mais. Uma mochila épica, né, porque a skin do conjunto também é épica, e se chama Nighthair, que é esse coelho aí todo endiabrado, tá ligado? E também tem a picareta do conjunto, que se chama Steel Carrot. É uma picareta rara, e é provável que será lançada no mesmo dia desses itens. Por isso, fiquem ligados, porque é bem provável que esses itens serão lançados muito em breve no jogo. E caso você queira me apoiar na comprando eles, eu vou ficar muito, muito feliz. Além de você ajudar bastante o canal, você também estará concorrendo a um sorteio de 100.000 v-bugs. Detalhes sobre o sorteio aqui na descrição do vídeo. E bom, manos, outra novidade é sobre a runa se movendo. Eu falei num vídeo recente que 5 runas foram encontradas nos arquivos do jogo. E hoje, uma dessas runas começou a se movimentar no mapa. O movimento dela começou ali perto do bioma de deserto, e no momento agora que eu estou gravando o vídeo, ela está bem perto de campos fatais. Só que é o seguinte, ela está se movimentando super, super rápido. O movimento dela depende do dano que a gente causa na runa, tá ligado? Ela tem 100 milhões de dano a cada movimento, porém, ela está se movimentando super rápido mesmo. Mais rápido que o flash. Então é bem provável que no momento que eu postar o vídeo, ela vai estar em outro local aí no mapa, ok? E essa estrutura de metal que está se movendo junto com a runa, faz parte do bunker de metal lá no centro do Lago do Saki. Dá pra ver que ali no centro tem 5 relevos ao redor da porta principal, naquela porta redonda. Ou seja, são 5 runas que vão se movimentar ao longo dessa temporada pelo mapa, tá? Essa é ainda a primeira runa. Isso lembra muito o cubo, obviamente, que se movimentou no mapa ao longo aí da quinta temporada, e que era depois a ilha flutuante. E vamos ver o que essas runas vão fazer no mapa quando todas as 5 acabarem sua movimentação. Por isso, se você quer saber o quanto antes o que vai acontecer com a runa, quando ela chegar no destino final, é bom todo mundo ir lá ajudar a causar dano na runa, já que o movimento dela depende do dano causado pela comunidade. Uma teoria muito boa é que todas as runas vão fazer voltas pela ilha e todas elas vão voltar pro centro do Lago do Saki. A mesma coisa que aconteceu com a ilha flutuante, que estava lá no centro do lago, deu voltas pelo mapa, criou as runas e logo depois voltou pro centro do lago. A mesma coisa pode acontecer com essas 5 runas aí, mas é claro, isso é apenas uma teoria. Se tiver outra novidade sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês, por enquanto a primeira runa ainda está se movimentando pela ilha, beleza? Então já deixe embaixo nos comentários a sua teoria sobre essas runas, e também o bunker gigante de metal no centro do Lago do Saki. E rapaziada, uma novidade bem legal também, é que recentemente eles anunciaram a Copa do Mundo do Fortnite do modo criativo. Todo mundo sabe que já está rolando a Copa do Mundo do Fortnite Battle Royale, mas também vai ter a Copa do Mundo do modo criativo. Olhem só que interessante, eles colocaram o seguinte lá no site da Epic Games. Copa do Mundo do Fortnite no modo criativo. Olá fãs do Fortnite. Se você ainda não ficou sabendo, as qualificatórias online da Fortnite World Cup começaram no dia 13 de abril e o evento termina com as finais da Copa do Mundo na cidade de Nova York do dia 26 ao dia 28 de julho. A Fortnite World Cup faz parte do nosso compromisso de distribuir 100 milhões de dólares em eventos competitivos em 2019. Mas esse total não está limitado a partidas do Battle Royale. Temos orgulho de anunciar a Fortnite World Cup modo criativo. Mais formas de ganhar. 5 eventos, 5 provações do modo criativo, tudo construído por criadores da comunidade. As provações do modo criativo da Fortnite World Cup terão 5 eventos, cada um com ênfase em um novo jogo do modo criativo. Ao término desses eventos, 15 participantes serão selecionados para se enfrentar na competição suprema do modo criativo nas finais da Copa do Mundo do Fortnite e ter a chance de ganhar uma parte do prêmio de 3 milhões de dólares do modo criativo. Qualificação. A jornada até as finais da Fortnite World Cup do modo criativo inclui 5 eventos do dia 29 de abril ao dia 7 de junho. A cada semana, você terá uma chance de testar a nova aprovação do modo criativo e enviar seu melhor vídeo usando a hashtag específica do evento no YouTube. Nossos capitães especiais do Fortnite selecionarão as melhores inscrições como vencedoras. Toda semana, os vencedores selecionados seguirão para a cidade de Nova York para participar das finais da Copa do Mundo do Fortnite no modo criativo. Então, se você não se considera um bom player do modo Battle Royale, você tem a chance de participar também da Fortnite World Cup do modo criativo, galera. Mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui o link na descrição dessa matéria completa caso você queira conferir tudo com calma e ver as regras desse evento também que tem muito, muito dinheiro como prêmio. Uma parada que eu achei bem interessante mesmo. E a outra matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games é sobre os problemas resolvidos no patch 8.4.1. Hoje de manhã, eles lançaram uma atualização no jogo para correções de certos erros e eles colocaram o seguinte lá no site da Epic Games. Olá pessoal, lançamos a atualização do cliente da versão 8.4.1 hoje, 19 de abril, às 7 horas da manhã no horário de Brasília para corrigir alguns problemas que apareceram após o lançamento da atualização da versão 8.4. Abaixo, você pode encontrar todos os detalhes sobre as correções incluídas nessa atualização de cliente. Modo Battle Royale, corrigimos os seguintes problemas. Os jogadores estavam recebendo uma mensagem incorreta de que estavam sendo rebaixados para uma divisão mais baixa na arena. Esse era um problema apenas visual. Os jogadores não estavam sendo de fato rebaixados na divisão e as divisões corretas de cada jogador já estão sendo exibidas no jogo. A barba do coração negro crescia descontroladamente no modo por tempo ilimitado, guerra de comida na fritura, e acobria a tela dos jogadores. Ele foi ao barbeiro e agora a barba dele voltou a ser gloriosa como antes. Eu não joguei com essa skin nesse modo, por isso eu não estava sabendo desse bug sinistro, tá ligado? Eu acho que era muito engraçado a barba cobrir toda a tela, muito estranho. Arbustos não apareceu em nenhum modo de jogo após jogar uma partida no modo por tempo ilimitado, Aeronáutica Royale. Os indicadores de aliados e identificação não apareciam na interface do modo por tempo ilimitado, guerra de comida na fritura. E botões extras nos dispositivos móveis não estavam funcionando corretamente ao alternar cliques nos botões de selecionar arma e construir. Então esses foram os erros que eles corrigiram no modo Battle Royale na atualização de cliente hoje. E eles também corrigiram pequenos problemas no modo criativo e no modo salve mundo. E em todos os modos, os seguintes problemas foram corrigidos. E itens lançáveis não causavam dano se fossem os últimos consumidos em uma pilha e a contagem regressiva da loja de itens estava exibindo o tempo incorreto. É claro que todos esses erros também foram corrigidos por conta da ajuda do feedback da comunidade. Por isso, se você está sofrendo com um problema que não foi listado aqui, conte pro Epic Games, tá ligado? Através do feedback lá no jogo. Lá nas opções, você pode encontrar o botão feedback e lá você tem que criar um relato de erro para que eles possam ter registros do problema. Com certeza o feedback é muito importante para correções de erros no jogo, beleza? E galera, já que antes eu toquei no assunto da Copa do Mundo do modo criativo, agora eu quero falar uma notícia que muita gente está comentando que aconteceu no final de semana passado, durante a Copa do Mundo do Battle Royale no modo solo. O usuário do Reddit Hot publicou esse vídeo, onde o jogador profissional que estava participando do torneio, chamado TSM ZaxRow, ele foi vítima de um bug bem sinistro da Pump. Olha só esse vídeo. Como dá para ver, tinha um oponente na frente dele, ele deu um tiro de Pump no cara e o cara nem tomou dano, tá ligado? E o cara deu um tiro nele e ele morreu na hora. E deu para ver que o tiro que ele deu no oponente foi em cheio, mas o cara nem tomou dano. Muita gente está discutindo sobre esse bug, tá ligado? Se foi culpa do jogo mesmo ou também se foi por culpa do ping, né? É claro, pode ter sido culpa do ping desse oponente dele, ele podia estar com um ping muito alto, por isso deu esse delay no tiro dele. Mas, se foi culpa do jogo mesmo, um bug da própria Pump, é um negócio muito chato, tá ligado? Porque é um torneio muito importante, que vale a classificação para os finais e também muito dinheiro. Então, manos, eu espero que realmente foi o ping do oponente que estava muito alto por isso, ele acabou tendo esse tiro fantasma, vou dizer assim, que não causou dano. Mas, se foi culpa do jogo, é um negócio muito ruim para a Epic Games, porque isso atrapalha demais o desempenho dos jogadores que competem nesses torneios. E eu, particularmente, já sofri com esses bugs de shotgun, em acertar o tiro no cara de perto, ele toma pouquíssimo dano, ou às vezes eu acerto o tiro, mostra que acertou, mas não causa dano no cara, tá ligado? Essa parada de shotgun vem sendo discutida há muito tempo já pela comunidade, o dano que ela causa, os bugs que ela tem. Então, eu não duvido que esse bug foi realmente culpa da Epic Games e não culpa do ping do oponente, tá ligado? E deu para ver que, nesse caso, ele acertou o tiro no oponente e ele nem tomou dano, ou seja, o bug foi bem sinistro mesmo. E se foi um bug mesmo por culpa deles, eu espero que eles corrijam o mais rápido possível. Se eu mesmo já me estresso, né, por conta desses bugs em partidas casuais, imagina esse cara que estava jogando uma partida competitiva, valendo muito dinheiro, ou até mesmo classificação para as finais, e ele vai lá e nem morre por culpa desse bug tosco. E se esses bugs continuarem nas partidas competitivas, com certeza, vai ser muito ruim para o lado da Epic Games, eu espero que eles tomem uma atitude o mais rápido possível quanto a isso. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, se você gostou da skin que foi vazada hoje, e também a sua teoria sobre a runa que está se movendo pela ilha, eu quero saber as opiniões de vocês quanto a isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custou nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos, para eles querem saber dessas notícias e novidades, e para aquele seu amigo que adora jogar o modo criativo, para ele ficar sabendo que agora também tem a Copa do Mundo do Fortnite no modo criativo, tenho certeza que ele vai gostar dessa notícia. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí